Vou ficar de casa sem pegar no sono Meditando sobre o que de fato aconteceu Eu até pensei que fosse terminar na cama Como era de costume entre você e eu Eu fiz de tudo, mas era tarde Foi o que eu podia dar, você não entendeu Eu quis ir fundo e você comendo Tira onda, pois agora quem não quer sou eu? E aí, quem não quer sou eu? Mas bate, 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 me ligado de madrugada Quem não quer sou eu? Mas bate, 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 me ligado de madrugada Quem não quer sou eu? Mas bate, 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 me ligado de madrugada Quem não quer sou eu? Mas bate, 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 me ligado de madrugada Quem vai a noite, vem um dia e outro pensando Um cigarro atrás do outro e fundo sem parar Na janela eu vejo o trânsito congestionando No meu peito o coração parece cozinhar Eu fiz de tudo, mas era tarde Foi o que eu podia dar, você não entendeu Eu quis ir fundo e você comendo Tira onda, pois agora quem não quer sou eu? E aí, quem não quer sou eu? É Quem não quer sou eu? Mas bate, 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 me ligado de madrugada E aí, quem não quer sou eu? Mas bate, 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 me ligado de madrugada Quem não quer sou eu? Mas bate, 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 me ligado de madrugada Mas bate, 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 me ligado de madrugada